Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje é mais um Novidades de Farmácia. Nesse vídeo compartilho com vocês aqueles produtinhos que atentam pra minha novidade. Vejo que chegou há pouco tempo na farmácia. Compro alguns desses e aqui compartilho com vocês as primeiras informações, primeiras análises. E boa parte do que tá por aqui, vocês foram grandes responsáveis através das enquetes que rolaram lá no Insta. Que dessa vez a maioria pediu uma, a outra maioria pediu outro e no fim das contas trouxe tudo. E preciso confessar que eu estou gravando esse vídeo, gente, pela segunda vez. O primeiro embaçou toda a minha face, bem ou mal, acaba incomodando, né? Quando não foca na gente que a gente tá falando. Mas com isso tem um lado bom. Nesse primeiro vídeo que eu gravei, eu apliquei os produtos com vocês. Alguns deles já até comentando sobre a atuação. Então, vou falando sobre eles aqui e vai passando a imagem da aplicação. E vocês já vão conferindo textura, primeiras impressões. Vou começar por esse óleo de banho da Nivea, que eu tava bem interessada pra conhecer. E depois da dica da amiga Júlia, eu fiquei mais animada ainda. Ela comprou e me mostrou essa opção. Sabonete líquido, óleo de banho com 55% de óleos naturais. Contém 200ml de produto. Produto de cuidado intenso, deixa sua pele macia e sedosa. Sabonete amarelinho. Ele tem uma textura bem líquida, mas também semelhante a óleo de fato. Vocês estão vendo aqui deslizando? Aqui vem dizendo. Contém sua fórmula 55% de óleos naturais. Que proporciona uma sensação de pele mais macia e hidratada. Com espuma suave e cremosa que limpa a pele. Deixando um perfume floral delicioso. É uma fragrância gostosa. Suave. Lembra algo floral de fato. Esse daqui eu encontrei na Droga Raya. E foi R$17,79. E daí que eu vou testar e compartilho com vocês depois a resenha. Ainda na Raya, comprei essa novidade também da Nivea. A maioria das coisas aqui são da Nivea. Eu considero a Nivea Ruby Rose de farmácia. Porque toda semana tem algo novo. Cada semana tem uma novidade. Pra integrar a família de potinhos de creme. Nivea acaba de lançar essa versão de creme noturno. Com 100 gramas de produto. E esse aqui tem a promessa de auxiliar na renovação celular. Hidratar profundamente. E diz que tem rápida absorção. Já tem a opção vermelhinha que é anti-sinais. Tem a opção azulzinha. Que é um hidratante pré-maquiagem. E agora esse hidratante especificamente de uso noturno. Traz esse plus quanto a renovação celular da pele. Que nada mais é que deixar a pele mais vitalizada. Mais hidratada. Esse daqui tá na faixa de preço dos potinhos anteriores. Foi R$29,90. É o mesmo valor cobrado em todos os potinhos. Nessa linha de kit de produtos. E além dessas informações. Diz que contém vitamina B5. Dei aquela consultada básica. Pra falar com as propriedades pra vocês. Sobre essa vitamina B5. Até porque eu não sou dermatologista. Não sou especialista na área. Então sempre procuro informações. Quem é capacitada. Pra falar sobre determinados componentes e ações. E daí que eu encontrei aqui. Informações de um dermatologista. O qual eu disse. A vitamina B5. É um ácido pantotênico. Mais conhecido como panthenol. Muito famoso pela sua ação anti-inflamatória. E por promover renovação da pele. No geral. A vitamina B5 ajuda a manter a pele saudável. E com excelente aparência. Ela ajuda a retardar o aparecimento dos sinais de envelhecimento precoce. Como rugas e manchas de idade. Já tenho usado faz três noites. Desde quando eu comprei. A sua fragrância lembra a fragrância tradicional de Nivea. Mas tem uma pegada pouco diferente. Assim. É mais suave. A textura é bem mais densa. É um creme branco bem encorpado. E de todos os cremes Niveas que eu já testei. Esse é o que demora um pouco mais para absorver na minha pele. Na verdade nem absorve. Eu posso espalhar o tempo que for. Que a minha pele se mantém com aquele toque hidratante. Que você toca na pele e sente. Por ser um produto de uso noturno. E tem essa capacidade de hidratação potencializada. Isso não me incomoda. Eu entendo que faz parte do seu processo de atuação. Durmo tranquilamente. No dia seguinte. A pele está bem sequinha. Mas com aquele aspecto de. Sabe? De pele hidratada. Vou usar por mais dias. Para compartilhar com vocês depois. O que eu achei. E esses detalhes e primeiras impressões também já compartilhei lá no Instagram. Por lá as meninas estão interagindo bastante. Já compartilhando suas primeiras impressões. Mas por enquanto estou gostando. E agora eu vou compartilhar as comprinhas da Pacheco. Por lá eu já encontrei mais novidade. Por incrível que pareça. Porque normalmente eu encontro mais na raia. Por lá eu encontrei o novo hidratante labial da Nivea. Que se chama Cereja Shine. 24 horas de hidratação profunda com cor. A embalagem está rasgadinha. Porque eu já usei. Vou mostrar para vocês. Mas ele vem nessa embalagem aqui. E diferente do Amora Shine. Que é só um protetor com cor. Esse aqui promete não só proteger. Como também hidratar. E vem com essa pegada de 24 horas de hidratação. Vou mostrar aqui de pertinho. Para vocês verem a diferença da embalagem. Esse é o Amora Shine. E esse é o Cereja Shine. O Cereja Shine vem com um Nivea aqui grandão. E ele sim já tem essa promessa. De não só proteger. Como também hidratar. Um tomzinho um pouco mais suave que o Amora. Dá um toquezinho de lábio mais rosadinho. O Amora já é mais cereja. É mais intenso. Esse é cheirinho bem suave de Cereja. Bem suave mesmo. Tem a bala meio vermelhinha. E depois que eu apliquei. Eu senti uma melhora assim. Na hora. Foi bem expressiva. Gostei dessa opção. Só achei um pouco salgado. Ele custou R$16,99 na Pacheco. Mas aí saiu por R$16,14 com desconto. Está hidratando né? A gente considera. Por lá também comprei. Esses dois lançamentos da Nivea aqui. Gente. Essa foi a enquete da dúvida. Deu R$50,00 a R$50,00 em cada produtinho. Mas eu resolvi trazer os dois porque eu vi que o interesse foi grande em ambos. E vou testar para compartilhar com vocês. Vou começar pelo hidratante mousse. Que me convenceu gente. Já pela embalagem. Achei linda. Essa é a versão framboesa e chá branco. A embalagem é de alumínio. Contém 200ml de produto. E basicamente é um hidratante corporal com essa textura em mousse. Tem uma versão de hidratante mousse da Nivea. Só que é frangância tradicional. E específica para banho. Não é esse aqui que você aplica na pele seca. Ele diz que proporciona 48 horas de hidratação profunda e absorção imediata. Está dizendo aqui que é edição limitada. Tem não só essa opção como de chá verde. De chá verde eu só vi depois que eu já tinha comprado. Ele sai com bastante pressão. Esqueci de agitar. Tem que agitar antes. Saiu a textura mousse aqui. Sai com muita pressão. E olha que maravilha. Eu adoro essa textura. A sua fragrância é adocicada. E lembra a fragrância de frutas vermelhas. De fato é rapidamente absorvido. A pele fica hidratada na medida assim. Estou falando porque eu já testei antes. Vocês vão ver no vídeo aí. Ele é toque hidratante na medida. Nem muito pegajoso e nem muito seco. O cheiro é bem docinho. Meio frutal. Eu não sou muito chegada em fragrância doce. Mas esse aqui não me incomodou muito. Eu gostei mais do toque hidratante que proporcionou na pele. E essa textura de fato. Para quem não tem muita paciência em espalhar creme. Acredito que vai gostar. Ela absorve bem rápido. E ele custou R$19,99 na Pacheco. Pelo que eu pesquisei. Essa faixa de preço desse hidratante mousse. Se varia às vezes R$1,00. Um e pouco de uma farmácia para outra. Também comprei a água micelar. Solução de limpeza 7 em 1. Com efeito mate. Também achei a embalagem muito bonitinha. Com essa pegada aqui. Verde com rosa. Combinação perfeita. Bem com 200ml de produto. Basicamente as mesmas promessas da maioria das águas micelar. Essa daqui diz que limpa profundamente. Que demaquila. Purifica, refresca, suaviza, remove a oleosidade e controla o brilho. Sua indicação é para peles mista a oleosa. Até por isso que tem essa pegada de efeito mate aqui informando. Sem chágue, sem perfume. Zero resíduo de produto. O que tem de diferente das outras. É só essa pegada aqui que diz que é efeito mate. Apesar de que a grande maioria já deixa a pele sequinha. Mas a gente compra para testar assim mesmo. Ele diz que pode ser aplicado na face, nos olhos e lábios. Esse daqui estava custando R$ 26,49. E saiu por R$ 25,17 com desconto. Então falou na média, né? Não está tão barato. Também não está tão caro. Ao final do vídeo eu vou remover essa maquiagem com ele. Para a gente conferir a sua atuação. Para fechar, um produtinho que vocês também ajudaram na escolha. E arrebentaram nos comentários. Foi o mais comentado. O mais sugerido para testar. Que foi o Revitalift Hialurone. Para a área dos olhos da L'Oreal. Estava louca para testar uma nova opção de produtos para a área dos olhos. E eu estava super na dúvida entre esse aqui. E é a versão da Nive. A proposta dos dois é para atuar na área dos olhos. Mas esse daqui quanto às promessas e funções. Foi o que mais me chamou a atenção. Aqui tem já a chamada que convence. Cuidado intenso e hidratante preenchedor da área dos olhos. Diz que hidrata intensamente por 24 horas. E preenche linhas de expressão. Testado com dermatologistas. E segundo os resultados visíveis. Imediatamente proporciona a pele mais tonificada. Em duas semanas e até quatro semanas. Rugas reduzidas. Diz que é para aplicar delicadamente. Partindo da área interior para a área exterior do contorno dos olhos. De manhã e à noite. Então não é um produto exclusivamente noturno. Ele pode ser usado em qualquer horário. Eu só estava usando à noite. Mas eu vou passar a usar durante o dia também. E esse produtinho estava custando R$59,90. Na Pacheco. E saiu por R$56,90 com desconto. Bem. Com o parado da Vichy. Que eu comprei alguns meses atrás. Que foi R$70,00 se eu não me engano. Acho que foi isso. Não me lembro agora. Foi mais caro. Eu achei um preço ok. No dia seguinte eu senti que de fato essa área dos olhos estavam menos ressecadas. Assim. Como que eu posso expressar melhor? Para que vocês visualizem a cena. As linhas estavam menos aparentes. Parecia que de fato não preenchidas. Mas estavam mais lisas. Eu vou passar a usar só de um lado. Eu acho que dessa forma vai ser melhor para eu analisar. Vou ficar mais ou menos 10, 15 dias nesse teste. Aplicando só no lado esquerdo. E para ver se vai ter diferença para o lado direito. O que vocês acham dessa ideia? Preferem que eu teste assim? Ou nos dois mesmo? E fotografar? Compartilha aqui sua opinião. Que vai ajudar bastante na resenha. E aí logo em breve eu trago para vocês uma resenha completa. E o resultado analisado na minha pele. Agora vamos demaquilar. Testando essa água micelar. Efeito mate. Hoje eu estou de base. Estou de pó. Já podemos ver a pele original. É difícil ver diferença hoje em dia em água micelar. Porque a maioria... Nossa. Removeu bem aqui. Como eu estava dizendo. A maioria remove bem a maquiagem. Temos muitas e ótimas opções. Removeu bem na primeira aplicada. O que vocês acharam? Deixa eu abanar aqui para ver se refresca. Está refrescando. Gostoso. Vou pegar mais algodão. Vou botar mais aqui no algodão limpo. Terminar esse lado. Vim aqui na máscara. Removeu a máscara. E hoje eu apliquei tantas camadas. Que é uma máscara nova. E daí aqui. Vou testar a bicha. Vim aqui para o lado. É. Remove fácil. Está valendo aqui a composição dessa água micelar. E me chamou a atenção de ter o extrato de chá verde na composição. Ele não informa aqui na frente. Mas talvez pode ser isso. Que tenha a mescla de verdinho com rosa. O chá verde tem a função antioxidante maravilhoso com relação a rejuvenescimento da pele. Dentre outras coisas. Pele demaquilada. A máscara está resistindo um pouco. Vou ter que dar uma atenção a mais nela aqui. Mais quanto a pele no geral. Gostei da atuação. A pele está bem limpinha. E está bem fresca. Está bem seca. Estou sentindo a necessidade de tacar um hidratante. O picote aí. O que vocês acharam dessa primeira impressão assim na pele. E esse foi o vídeo de hoje. Novidades de farmácia. Aproveitei para já testar e compartilhar com vocês as primeiras impressões. Se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei para saber. Se inscreva no canal. Compartilha aqui comigo a sua opinião. Qual foi a novidade que você mais gostou. O que você quer resenha o quanto antes. Se você já testou também. Já deixa a sua opinião. Que assim ajuda bastante. As meninas que estão naquela dúvida. Se compram ou não compram. Se vale a pena ou não vale. E logo em breve volto com as próximas resenhas. Dos produtinhos que vocês mais comentarem. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.